Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Empresas que em vez de simplesmente competir se apoiam para crescer. Esse é o comportamento de quase 300 mil empreendimentos no Brasil que se organizam em arranjos produtivos locais. Eles já são responsáveis por 3 milhões de postos de trabalho e estão reunidos com outros setores da sociedade e com o governo federal para debater novas políticas públicas e crescer ainda mais. A globalização integrou os mercados e aumentou a velocidade de circulação dos produtos. Na prática, a competição pelos consumidores se tornou planetária e obrigou a adaptação das empresas. Uma saída foi a criação dos APLs, os arranjos produtivos locais. São aglomerações de empresas localizadas em um território que mantém uma especialização produtiva e que mantém uma articulação e um vínculo de cooperação, aprendizagem, inovação entre as empresas e instituições públicas e privadas. São 677 arranjos produtivos locais no Brasil. Empregam 3 milhões de trabalhadores e envolvem 59 setores produtivos, somando 292 mil empresas. As áreas aeroespacial e de tecnologia da informação estão entre as mais representativas entre os APLs brasileiros. Marcelo Nunes é gestor de dois deles em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ambos se capacitaram para enfrentar o mercado global. Ele fala do processo de internacionalização do setor aeroespacial. A Embraer tem um papel como empresa âncora do arranjo produtivo muito forte porque a capacitação, a exigência na certificação das empresas sempre foi muito grande. Isso favoreceu que as empresas ganhassem musculatura e conseguissem alcançar outros mercados. O Brasil tem uma política de incentivo aos APLs com 33 instituições públicas e privadas e 27 núcleos estaduais. Além do apoio financeiro, as ações envolvem uma conferência nacional sobre o tema, realizada a cada dois anos. A 8ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais tem como tema o aumento da competitividade das empresas brasileiras, tanto no mercado interno quanto no exterior. São três dias de discussões que devem envolver cerca de mil especialistas. São acadêmicos, gestores de arranjos produtivos, agentes financeiros e representantes da sociedade civil e do governo. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços participou da abertura do encontro e falou do apoio do governo aos arranjos produtivos locais. Nós concluiremos um programa do Ministério até o final deste ano, que lançamos no ano passado, chamado Brasil Mais Produtivo. Ele até o final deste ano atenderá 3 mil empresas que estão instaladas preferencialmente em arranjos produtivos locais. E houve um investimento desse projeto de 50 milhões de reais. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com a base aliada do governo no Senado Federal. O repórter Pablo Mundim tem os detalhes. Boa noite, Pablo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Na reunião com líderes da base aliada, da base governista no Senado Federal, o presidente Michel Temer agradeceu o apoio do Congresso Nacional para o país vencer a recessão. Os índices extremamente positivos que hoje estão à vista de todos. E eu estava falando aqui das várias reformas que fizemos e estava, depois de passar pelo teto dos gastos, pela reforma do ensino médio, estava falando da reforma trabalhista, que as pessoas acharam que não ia dar certo. E deu certo. Deu certo pautado pela ideia do diálogo, porque houve um diálogo intenso entre o setor empresarial e o setor dos empregados. Michel Temer voltou a pedir o apoio do Congresso para aprovar reformas vitais para o país, como a reforma tributária. Nós precisamos muito de prosseguir nas reformas. Eu quero, depois disso, fazer uma simplificação tributária. Eu já não falo tanto em reforma tributária, porque tantas vezes falamos em reforma tributária, que o vocábulo, a expressão fica um pouco gasta. Mas se nós conseguirmos uma simplificação tributária, uma espécie de desburocratização tributária, que eu estou pedindo para trabalharem nisso, e, naturalmente, os senhores senadores têm projetos lá, têm estudos, têm debates sobre esse tema. Se nós conseguirmos, além disso, ainda fazermos a simplificação tributária, nós teremos praticamente fechado um ciclo de reformas importante para o nosso país. Lembrando que o governo trabalha nessa proposta de simplificação tributária que será encaminhada ao Poder Legislativo. Com você, Carol. Obrigada, Flávio. E no Twitter, o presidente Michel Temer comentou sobre a reunião com senadores da Basileada, em que apresentou indicadores da economia. Pelas redes sociais, Temer afirmou que a comparação com o passado recente mostra os avanços do governo. Segundo o presidente, sem o apoio do Congresso, o país não teria tantos índices positivos, mas ressaltou que ainda há muito a ser feito nos próximos 14 meses. Temer destacou que há mais brasileiros ocupados e que isso é reflexo do trabalho do governo e das medidas tomadas para melhorar o país. Para o presidente, as notícias são todas positivas, com o varejo crescendo e aumento da produção de carros e arrecadação. Segundo Temer, é anúncio de um grande Natal. O recorde da produção agrícola, o crescimento industrial e a alta histórica da balança comercial também foram lembrados no Twitter. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.